Guarde este dia, 12 de abril, não é data de aniversário não, o metrô no Rio de Janeiro vai subir de R$ 6,90 para R$ 7,50. Para ir e voltar ao trabalho, são R$ 15,00 por dia. Isso mesmo. Bom, se alguém tiver que pegar ônibus, aí é outra história, é mais a passagem de ônibus também. É um absurdo, não é? Eu fiz umas continhas, só para você ter uma ideia. 22 dias você vai gastar R$ 330,00. R$ 330,00 para quem ganha um salário mínimo de R$ 1.400,00, é uma boa parte do salário mínimo só para ir e voltar ao trabalho. Lembrando que a pessoa tem que comer, que a pessoa tem que viver, tem que pagar suas contas. 12 de abril. Ó, um outro detalhe aqui, que eu considero muito importante para você saber. Existe a tal da tarifa social. Mas vai tentar obter a tarifa social. É tanta burocracia, é tanta dificuldade que as pessoas acabam desistindo. Eu acho, sabe, que as nossas autoridades deviam ter um pouquinho mais de compreensão. Um metrô que se expande muito devagar. Eu e a Rosinha fizemos duas estações em Copacabana. Fora isso, pouquíssimo foi feito no metrô do Rio de Janeiro. Deixamos pronto todo o projeto com financiamento para Ipanema. Está lá um buraco até hoje e não anda. Mas de qualquer jeito. 12 de abril. Metrô mais caro. De R$ 6,90 para R$ 7,50. Metendo a mão no seu bolso. Metrô mais caro. De R$ 7,50. Metrô mais caro. De R$ 7,50. Metrô mais caro. Metrô mais caro. De R$ 8,50. Metrô mais caro. De R$ 7,50. Metrô mais caro. De R$ 8,50. Metrô mais caro. Obrigado.